Os povos que ouvirão, ouvirão a terra e a exclusão, os povos lá sobre ti, o Senhor virá surgido e a sua glória virá sobre ti. Deus abençoe a vida do meu Pai cada dia a noite, cada dia que só posso dizer que é um grande Pai, né, sei que sou o Pai, sou bem assim, rebelde, né, mas o Senhor está conosco para nos convidirem cada dia. Eu agradeço muito pelo Pai que eu tenho, porque é uma bênção nas nossas vidas. Deus te abençoe, meu Pai, que cada dia o Senhor possa resplandecer sobre ti a tudo.